Oi gente, tudo bem? Eu vou preparar aqui para vocês um risoto de tomate. O risoto de tomate, gente, é um dos meus favoritos. Ele é fácil, ele é super saboroso. Bom, eu amo tomate, eu adoro suco de tomate, eu gosto de tomate, eu gosto de sopa de tomate, eu gosto de tudo com tomate, eu gosto de gaspacho. E risoto de tomate eu também amo. Ele é muito simples, eu sigo naquela batida de tudo em uma panela só. Aqui tem mais ou menos 40 gramas de manteiga, mas assim, menos de 20 não pode ser. Você pode até por mais depois se você quiser. Eu vou pôr um pouco de azeite para não queimar a nossa manteiga. Eu coloquei um pouco de azeite na manteiga porque a manteiga, ela queima, ela não tem tanta resistência à temperatura, então ela queima literalmente mais rápido. E o óleo e o azeite, eles têm uma resistência à temperatura muito maior. Portanto, se você coloca assim um pouquinho de azeite na manteiga, você consegue dourar, refogar, utilizar a manteiga como você quiser sem que ela queime. Tem até aquela massa famosa, né, ao triplo burro, que é com três tipos de manteiga e ela vem queimada, né, que é uma massa super simples, que é manteiga queimada com folhinha de sálvia e queijo pecorino. Ai, vocês já comeram? Cara, vou fazer aqui. Todas as medidas, tá, gente? Elas estão aí no descritivo da receita. E aqui o segredo é muito simples. Tem que mexer, 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 mexer e não pode deixar a cebola queimar. Ela vai ficar macia a ponto de dar o sabor no que você tá preparando. Você não vai nem perceber a textura dela, que ela vai tá super molinha. Eu tô fazendo aqui, gente, 250 gramas de arroz. Você olha na panela, você vai achar pouco. Isso aqui dá pra três pessoas tranquilamente, dá pra duas pessoas famintas e dá pra quatro que estão no dieta. Então você escolhe aí. Em que time você está? Eu tô do time da dieta agora. Chega. Fechei a boca. A gente vai refogar aqui o arroz no meio disso. Um minutinho, assim, é só pra ele dar uma quebradinha. São 150 ml de vinho. Eu não consigo fazer risoto sem vinho. O vinho branco em risoto, ele combina com qualquer risoto. A gente vai colocar o tomate. É uma lata de tomate pelate que eu dei uma esmigalhada. É com a mão mesmo, tá? Você faz... É até gostoso. Por que que a gente, quando faz risoto, tem que procurar sempre uma panela com a boca bem larga, de preferência não muito funda? Por isso que esse tipo de frigideira é o ideal. Porque você consegue acompanhar o cozimento do seu arroz de uma maneira muito mais objetiva, muito mais eficiente. É impressionante a diferença que faz. A não ser que você vá fazer pra muita gente. É claro, você pode fazer numa cassarola mais funda. Mas aqui eu tô fazendo pra três pessoas. Então, essa panela é ideal. Porque você não pode pôr água demais. O seu risoto tem que tá úmido. Nunca vai tá completamente seco, senão não é um risoto. Mas não pode tá encharcado. Não pode tá ensopado. Aqui, eu peguei 250 ml de água e eu dissolvi um cubinho daquele... Sabe o que eu faço? De caldo de legumes caseiro? Tá aí a receita aqui no meu canal. É ótimo, é super prático. Se não for suficiente, eu de qualquer forma já tô com a minha chaleira de água quente aqui. Se precisar, eu acrescento mais água. Vou pôr aos poucos, tá? Vocês estão vendo o quanto isso aqui é simples, né? E só tem uma coisa que o risoto requer. Você tem que mexer, 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 mexer. Porque quanto mais você mexe, o processo químico da liberação do amido acontece. Por isso que o arroz, ele fica cremoso, o arroz do risoto. Eu amo tomilho. Uma outra coisa que vai muito bem aqui também, é só pra dar um perfuminho. É aquele orégano de limão. Vocês já viram? Outro dia eu descobri, é um tipo diferente de orégano. Eu até mostro pra vocês. Parece demais com tomilho. Mas ele tem um cheirinho assim, mais de... Parece limão siciliano. E ele também combina super bem com tomate. Claro, né, gente? Clássica, pizza, mozzarela, tomate, orégano e pronto. E você é feliz pra sempre, não é verdade? Estão vendo que eu não tô pondo muita água, que eu tô indo aos poucos. Daqui a pouco ele estará pronto. E o segredo é mexe, mexe, mexe. Isso aqui é uma colherinha de chá de açúcar, tá? Depende da qualidade do tomate pelado, você precisa de mais ou menos. Então antes de colocar, eu vou provar. Pra eu sentir. Esse não é muito ácido. Não vou nem colocar essa colher de chá inteira. Eu vou colocar ela quase inteira, mas não busco. Vocês percebem como o arroz, ele vai chupando a água, né? Vocês viram, eu já usei essa quantidade aqui de água e ainda vou precisar de usar mais água. Por isso que é sempre bom quando a gente vai fazer risoto, que a gente deixa ao lado, assim, um pouco mais de água quente, fervente, porque você não pode jogar água fria aqui, senão você vai atrapalhar o cozimento do teu risoto. De pouquinho em pouquinho, vai ficar pronto já já. Vocês entendem quando eu digo que o risoto fica cremoso, ele fica úmido? Ele tem que ficar úmido assim. Ele não pode ficar mais seco que isso e também não pode ficar mais molhado que isso. Mas olha, gente, não tá? Parece uma consistência, assim, bem cremosa, bem aveludada. Olha, dá vontade de comer só com os olhos, né? Deixa eu provar pra ver quantas anda o nosso risoto. Já deve estar quase pronto. O negócio dele é bem al dente. E a gente vai cozinhando ele aos poucos. Eu vou colocar por último um pouquinho de manteiga, um pouquinho de parmesão e sal, que eu não pus sal até agora. Então vocês viram, eu coloquei um pouco de cheiro verde, coloquei um tabletinho de manteiga. Eu tô usando, gente, manteiga com sal, tá? E coloquei um pouquinho de parmesão. E eu já vou desligar. Eu gosto das coisas assim, bem informais. Um pouquinho de queijo. Um pouquinho de cheiro verde. Tá bonito, né? Ó. Tchum, tchum. É bonito, gostoso, fácil. Combina com carne, combina com peixe. E não precisa de acompanhamento. Você pode, de repente, fazer, né? Uma salada, se você quiser um acompanhamento que não seja nem peixe, nem carne. Fazer uma refeição vegetariana. Ou você pode simplesmente comer o risoto, como é o meu caso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu sigo aqui fazendo tudo em uma panela só pra facilitar a vida da gente nessa quarentena. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário. Tá bom? Me diz aí o que você tá achando do canal. Pede alguma coisa. Faz uma sugestão. Eu tô sempre prestando atenção no que vocês estão dizendo. Tá ótimo. Tá no ponto, mas faltou sal. Então, ó. Vou comer meu risoto, gente. Um beijo. Até a próxima. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.